E aí, Miquelinho! Tudo bem com vocês? Nossa, chegou aqui! E, bom, gente, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo de... Robócio! Eu tô aqui com a participação da Tsunamita! Oi, gente! E, gente, nós estamos aqui mais uma vez pra gravar esse vídeo pra vocês de uma nova atualização que tá chegando aqui no Overlook Bay. Gente, na sexta-feira vai chegar uma atualização top da balada, galera! E pra vocês saberem de tudo que acontece aqui no mundo do Overlook Bay, galerinha, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, boy, o seu like, girl, pra vocês não perderem nenhum vídeo e nenhuma live. Gente, acho que meu petzinho, ele tá com sede. Será que eu tenho alguma coisa pra dar pra ele beber? Ih, gente, eu tô pobre de comida. Ih, petzinho, você vai ter que esperar um pouquinho pra comer, tá, meu filho? Então, vamos lá, gente! Gente, pra começarmos o vídeo, gente, eu queria muito mostrar uma coisa pra vocês, gente. Tem muita gente com dúvida, quando o pessoal tá chegando aqui no Overlook, muita gente quer ganhar esse pet aqui, galera. Só, gente, que esse pet aqui, a gente só vai ganhar ele através de um código. Nath, onde que eu vou arrumar esse código? Galera, pra vocês conseguirem esse código pra ganhar esse pet aqui, vocês vão ter que fazer uma compra no site do Overlook Bay, galera, de pets na vida real, galera. Então, o que que acontece? Gente, vocês fazem uma compra nesse site e automaticamente você vai receber um código e coloca o código pra ganhar esse pet aqui. Porém, gente, essa compra, ela só é feita nos Estados Unidos, galera, o que acaba dificultando pra nós brasileiros, né? Então, eu particularmente não vou comprar porque não dá pra me comprar, né? Simplesmente pra ganhar esse pet aqui. Mas, enfim, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada na loja, ok? Então, vamos pro mais importante, galera. Já vamos, gente, pra ilha arcágia, galera. Gente, pagar 50 conto pra toda vez ir nessa ilha é de doer o coração, né? E nós sabemos, pessoal, que chegou uma nova atualização também aqui no Overlook, galera. Ai, meu Deus, ó, estilo praia. Eu sou garota, bem praiana. Gente, olha isso daqui, galera. A gente vai poder comprar, gente, lancha. Olha que massa, gente. Uma prancha de porta. Muito legal, né? Então, eu vou clicar aqui, gente, pra gente testar, né? Eu vou comprar uma dessas pra gente dar uma olhadinha e ver como que eu tô fazendo essa atualização. Gente, eu vou comprar a mais baratinha. Não sei se eu compro esse aqui de R$2.000 ou se eu compro essa de R$750. Eu acho que eu vou comprar essa de R$750, vai? Só pra gente fazer um testezinho rápido. Vamos ver. Vou comprar aqui. Agora eu vou vir aqui na praia, gente. Deixa eu ver aqui se dá. Gente, eu acho que nessa praia aqui não tem tubarão, né? Eu acho que não tem tubarão. Não. Eu vou aproveitar que a Nath tá fazendo isso. Eu vou pescar um peixinho. Beleza, Su. Gente, olha isso que legal. Gente, olha isso. Muito massa. Galera, olha que legal. Dá pra gente ir pra outra ilha agora sem pagar a Gima, gente. Isso aqui é incrível. Obrigada, Overlook. Obrigada, gente. A gente amou essa atualização. Porque ficar pagando R$50 pra vir toda vez pra ilha, gente, não dá, né? R$50 pra andar de balãozinho. E aí a gente pode comprar também um barquinho, gente. Só que eu acho, galera, que não vale muito a pena pagar muita Gima pra comprar um barco dele. Será que dá pra pescar? Deixa eu ver, gente. Porque parece que... Olha, dá pra pescar em alto mar, galera. Olha que legal. Uou, olha isso. Uh, vamos ver que peixe que eu vou pegar. Olha, eu peguei um peixe novo. Muito legal, de R$229. Uou, ainda peguei um peixe massa. Bem top, top, top. Gente, então essa atualização tá bombástica. Olha, e dá pra andar também sem ensinar água, gente. Olha que legal. Tá pra surfar na terra também. Ai, meu Deus, que coisa de hoje, ó. Ô, gente. Gente, e uma coisa que eu queria mostrar muito pra vocês, galerinha, é o pet. E eu quero muito ter, gente. O pet é o Bob Esponja, galera. Meu Deus, olha só isso, galera. Gente, eu estou simplesmente apaixonada por esse pet. O Bob Esponja, você precisa estar no level 95 da pescaria, gente. O meu level ainda não é nem o level 50. Então, vai demorar um pouco pra eu poder conseguir esse pet. Gente, mas eu acho que quando eu conseguir esse pet, eu vou ficar muito, muito, muito feliz, gente. E já, já, eu vou mostrar pra vocês toda a atualização que vai ter aqui do Overlook. Que o Overlook já falou que vai ter o novo pet sereia, gente. Mas antes disso, eu queria muito comprar o meu pet. Que eu já tava doida pra comprar, ansiosa. Trabalhei arduamente essa semana pra poder comprar pet maravilhoso, gente. Esse pet, gente, é esse aqui, galera. Gente, e esse pet é o papagaio, galera. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas eu ganhei de um inscrito, um também. Que é muito parecido com esse aqui, ó. É esse pet aqui que só muda a cor, galera, ó. Mas eles, basicamente, são, tipo, bem iguais, né? Então, gente, agora chegou a ver se eu comprar o meu pet. Eu tava muito ansiosa pra fazer isso. E finalmente chegou o dia. Então, Su, bora lá. Vou apertar o botão de comprar, gente. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus, eu tenho 511 dobrões. Ai, meu Deus. Olha que lindo, Su, meu pet. Que lindo. Meu Deus, muito lindo, né? Ai, Su, você já conseguiu os seus dobrões pra você comprar o seu ou ainda não? Não, eu tô juntando bastante pra me comprar. Eu vou comprar 5 ou 3 pra me fazer um pet Raybon. Ai, eu também. Eu quero 4 pra eu poder fazer um Rambo Shine. Mas eu vou fazer de tudo, gente. Então, super vale a pena, galera. E pra vocês conseguirem esses dobrões, gente, a única coisa que vocês precisam fazer é... É cuidar dos pets. Cuidar dos pets é uma boa alternativa, Su. Mas, na verdade, o pessoal tem que pegar isso aqui, ó. O pessoal tem que pegar isso aqui pra poder pegar os dobrões. Ó, peraí. Deixa eu soltar esse pet pra mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Tá vendo? Cidade do meu. Vocês tem que pegar isso aqui, ó. Pra poder achar. Aí, quando vocês acham, vocês pegam, entendeu? Tá quente, tá frio. Então, vocês vão procurando, galera, até vocês encontrarem, gente. Quando vocês encontrarem, vocês vão juntando a moedinha. E aí, galera, vocês vão procurando, gente. Vão procurando, procurando. E aí, galera, vocês vão juntando, juntando, juntando. Aqui tem as metas diárias, tá, gente? Então, vocês vão juntando essas metas e vocês vão ganhando esses dobrões, gente. E também, lá embaixo, no mar, galera, vocês conseguem também ganhar rodando a roleta, galera. Vocês têm opção muito de ganhar rodando a roleta. Então, super vale a pena vocês cuidarem dos pets de vocês. Pra vocês ganharem moedas de jogo pra poder ganhar. Então, eu tô muito, muito, muito feliz que eu consegui o meu pet lindo e maravilhoso. Olha como ele é lindo, gente. Ai, eu tô muito boba, gente. Tanto boba com esse pet, porque ele é muito, muito, muito lindo. E eu queria muito comprar esse pet. Galera, mas vamos para o mais importante, gente. Vamos, que eu vou mostrar agora a nova atualização pra vocês, galera. A gente vai descer lá na parte da ilha, né, gente? Na parte do oceano, na verdade. A gente vai descer no oceano. E vamos, que eu vou mostrar pra vocês a nova atualização que vai ter aqui no Overlook Bay, gente. Então, bora lá. Chegando aqui, pessoal, se vocês vão dar de cara com uma sereinha, gente. Pera aí, cadê ela? Ó, ela tá aqui, ó. Gente, essa sereia, ela é linda e maravilhosa. O nome dela é Alana. Oi, Alana. Trapão, Alana. Essa sereia, gente, vai ter em formato de pet, galera. E eu vou mostrar agora na tela pra vocês. Estão preparadas? Então, um, dois, três e já. Gente, olha esse pet, galera. E o mais legal, gente, tem outras cores, galera. A gente vai poder ter um pet sereia. Isso é tudo de bom, gente. Olha essa do cabelinho loirinho, gente. Ela é simplesmente maravilhosa. Tem essa aqui do cabelinho rosa, que foi a que eu me apaixonei. E tem essa daqui, gente, que parece a Ariel do cabelinho vermelho. Então, simplesmente maravilhoso, gente. Essa vai ser uma das atualizações que vai ter na sexta-feira, galera, aqui no Overlook Day. Então, eu estou super ansiosa pra essa atualização e eu espero que vocês também estejam, gente. Galerinha, então já aproveita, já junta a gema de vocês pra vocês comprarem os novos pots, os novos pets. Pra vocês conseguirem essa sereia também. Eu não sei se ela vai ser de Robux, mas eu acho que ela vai ser de diamantinho do jogo, tá, galera? Então, eu estou super ansiosa pra essa atualização e eu espero que vocês também estejam. Galerinha, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, boy e seu like, girl e de compartilhar com a Geral. Beijo e tchau, tchau.